Bom dia a todos. Nós vamos dar início à nossa primeira reunião ordinária da Comissão Especial para discutir e tratar soluções de enfrentamento de problemas crescentes de pessoas desaparecidas no estado do Rio de Janeiro. E eu quero dar aqui um bom dia a todos que nos assistem pela TV Alegre, a todos a que se façam presente, convidados, pessoas que de uma forma direta ou indireta têm acompanhado esse tema tão importante na Casa Legislativa como também no estado do Rio de Janeiro. Do início, a primeira reunião ordinária da Comissão Especial para discutir e tratar de soluções para o enfrentamento do problema crescente de pessoas desaparecidas no estado do Rio de Janeiro. De acordo com o edital publicado no dia 8 de abril, a reunião acontecerá de forma semipresencial para alguns membros da comissão que não poderão estar aqui de uma forma presencial. Hoje, de acordo com o nosso cronograma, ouviremos representantes do Estado e da sociedade civil que atuem diretamente e indiretamente na questão do desaparecimento de pessoas com a finalidade de entendermos de que forma cada um atua e quais as perspectivas para que possamos mudar a estatística relacionada ao desaparecimento no estado do Rio de Janeiro. Quero fazer aqui os meus agradecimentos a todos os membros desta comissão especial, a começar pelo nosso vice-presidente, deputado Márcio Gualberto, o deputado Elitor José, o nosso relator, e os membros efetivos, Rosane Félix e deputado Alexandre Knoploch. Convidados a comparecer nessa primeira reunião, nessa audiência, o secretário Júlio César Saraiva, secretário de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. A senhora Jovita Belfort, superintendente de Pessoas Desaparecidas e de Documentação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e também Direitos Humanos. A senhora Alessandra Vax, superintendente de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos. doutora Eliane Lima Pereira, procuradora de Justiça e coordenadora de Direitos Humanos e minorias do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. doutora Gislaine Carla, quepe, defensora pública. doutora Helen Gomes Pereira, delegada titulada Delegacia de Descoberta de Paradeiros, DPPA. doutora Rosa Carvalho, delegada da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. senhor Renato Gonçalves de Almeida, diretor-geral do Disque Denúncia. senhora Daniele Gutierrez, gerente de Programas Desaparecidos do Disque Denúncia. senhora Júlia Castro, representante do Centro Estudo de Segurança e Cidadania. quero também registrar a presença do senhor Pedro Henrique, secretário de Assistência Social da Cidade de Três Rios, como também a subsecretária, a Cláudia Lênin, que se faz presente hoje na nossa primeira audiência da Comissão Especial. Bom, eu vou fazer a leitura para que todos possam entender o porquê desta comissão ser instalada nesta casa. Nós acabamos de realizar a CPI de Crianças e Adolescentes Desaparecidos, a qual nós estávamos como relator desta CPI. cruzamos dados, ouvindo órgãos competentes envolvidos na causa e obtendo várias informações preciosas para a diminuição dessa estatística do Estado do Rio de Janeiro, que não tem sido baixa. E essa comissão especial já foi solicitada desde 2019, com o intuito de entender e compreender para que possamos ser avós de mães, de pais, de familiares, de pessoas que têm feito parte desta estatística e têm trazido grande dor à sociedade num todo. E como nós temos uma dessas bandeiras na questão de desaparecimento de pessoas, fomos eleitos relator da CPI, ouvindo mães, ouvindo órgãos, ouvindo as secretarias, ouvindo todos, para que possamos entender de todos os lados o que tem acontecido, tanto no poder público quanto também na sociedade num todo. Então, eu vou fazer uma breve leitura de alguns dados que nós aqui levantamos, que nós aqui obtivemos, tanto do nosso país quanto também do nosso Estado, só para fazer aqui um parâmetro para que todos possam entender o significado e a importância desse trabalho que nós vamos desenvolver nessa comissão especial. De acordo com o noticiado no portal de notícias do G1, em outubro de 2020, a Zona Oeste do Rio de Janeiro e a Baixada Fluminense concentram o maior número de pessoas desaparecidas no Rio de Janeiro. O levantamento exclusivo feito a pedido do RJ1 revelou também que a maioria dos desaparecidos tem como origem conflitos familiares. Só nos oito primeiros meses do ano 2020, mais de duas mil pessoas desapareceram no Estado. O levantamento feito pelo Ministério Público a pedido do RJ1 mostrou que os principais motivos dos desaparecimentos registrados nos últimos cinco anos no Estado do Rio de Janeiro foram 42% de conflito familiar, 17% problemas psiquiátricos, 10% homicídio e sequestro. Dos cinco bairros com maior incidência de casos de desaparecimento na capital, quatro estão na Zona Oeste, Campo Grande, Santa Cruz, Bangu e Itacoara. Os dados do Instituto de Pesquisa Pública, o ISP, mostram que depois da Zona Oeste do Rio de Janeiro, a segunda área do Estado que concentra o maior número de desaparecimento é a Baixada Fluminense. De janeiro a agosto do ano 2020, foram registrados 2.133 casos em todo o Estado. Na Zona Oeste da capital foram 558, enquanto na Baixada foram 533. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2021, existem 62.857 pessoas desaparecidas no país, sendo 172 casos por dia. Entretanto, houve uma queda de 21,6% entre 2019 e 2020. São Paulo possui 18.342 pessoas desaparecidas, sendo o Estado com a maior quantidade, seguido por Minas Gerais, 6.835, e o Rio Grande do Sul, 6.202. O Anuário Brasileiro indicou que o Rio de Janeiro foram 4.619 desaparecimentos no ano 2019, e 3.216 em 2020. O ISP, Instituto de Segurança Pública, indica que foram 4.039 desaparecimentos no ano de 2021. Precisamos tomar providências a fim de baixarmos esse número. É fundamental que os órgãos estaduais e federais, relacionados à questão do desaparecimento, trabalhem em sintonia a partir da troca de informações. Eu quero passar a palavra para os membros da comissão, para que eles possam fazer as considerações iniciais. E aqui ao meu lado está o nosso relator, deputado Hélito José. Bom dia. Diante da nossa fala e importância dessa comissão, quero abrir aqui a oportunidade de fala. Está a palavra. Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Bom dia a todos presentes. Estou hoje aqui como relator, uma causa tão importante, muito triste, para todos nós. Os familiares que perdem, seus entes queridos, que desaparecem e não têm notícia. Então, estou para somar aqui nessa comissão e agradecer a presença de todos. Antes de eu passar a palavra para os convidados, só certificar com o pessoal aí se existe algum deputado que gostaria de falar conectado, para fazer uso da palavra, o deputado Márcio Gualberto, que é o vice-presidente. Eu quero até registrar aqui a ausência do... E também a justificativa do deputado Alexandre Tnoploch, ele mandou um ofício diante de um compromisso que surgiu, e aí ele mandou um ofício justificando a sua ausência. Aí a gente tem o deputado Márcio Gualberto e a Rosane Félix. Vocês gostariam de fazer uso da palavra? Não? Então, antes de eu passar a palavra para os representantes que aqui se fazem presente, eu só quero fazer aqui algumas breves posições para que os mesmos possam entender mais ou menos qual é a nossa intenção aqui hoje, de ouvi-los, mas em ouvi-los e entendendo qual é a questão das informações que necessitamos para que venhamos dar os próximos passos. separei aqui algumas questões e eu quero já me direcionar à Secretaria de Estado para saber como a Secretaria tem atuado com relação ao desaparecimento, como tem sido o atendimento aos familiares desses desaparecidos, quais as principais dificuldades encontradas e existe alguma integração da Secretaria do Estado com os outros órgãos. Ao Ministério Público, a minha questão é como o programa de localização e identificação de pessoas desaparecidas tem auxiliado nos casos do desaparecimento e quais são os principais avanços. Na Defensoria Pública, a minha pergunta é como a Defensoria tem atuado com relação ao desaparecimento, além da cartilha de orientação, que existe outra ou alguma iniciativa recente por parte da instituição. Os representantes da Polícia Civil. o funcionamento do portal do desaparecidos, a utilização das redes sociais na busca da informação de desaparecidos, o funcionamento do alerta PRI e a possibilidade de que se haja uma ampliação a fim de alcançarmos todos os desaparecidos, não só crianças. Principais dificuldades enfrentadas na questão do desaparecimento. Aos representantes do Disque Denúncia. Como funciona o programa dos desaparecidos? Representantes do Centro de Estudos. Qual as pesquisas têm sido desenvolvidas com relação a pessoas desaparecidas no Estado do Rio de Janeiro? Eu quero... O Júlio já chegou ou não? Então deixa eu passar aqui. Como o secretário já avisou que ele está a caminho, mas eu tenho aqui a senhora Alessandra, aí eu quero passar a palavra para que ela possa fazer uso e explicar um pouco do nosso questionamento. Bom dia, obrigado por ter vindo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Agora foi. Bom dia a todos e todas presentes, aos membros da comissão. Eu estou aqui representando a Secretaria de Estado, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, em nome do secretário Júlio, que teve uma agenda de urgência, mas já está a caminho. E gostaria de passar a palavra para a Juvita Belfort, que é a superintendente de Pessoas Desaparecidas, para falar um pouquinho sobre o trabalho, já que é a parte técnica da secretaria que cuida dos desaparecidos. Bom dia a todos e todas. Vou falar aqui as perguntas. Eu estou sempre muito feliz desse tema vir à tona em uma casa tão importante. Eu vou começar sobre os atendimentos. Isso foi a primeira preocupação quando eu fui, em 2019, a coordenadoria foi feita. Não existia nada desse tipo, politicamente, no estado do Rio de Janeiro. E, como eu venho da rua, dessa política, eu tenho uma filha desaparecida desde 2004, então, eu sei muito bem o que as mães, principalmente nessa questão de atendimento, necessitavam. E a coisa mais importante para elas era justamente o atendimento psicológico, social e advocatício. Então, a primeira coisa que eu fui fazendo na secretaria foi justamente o atendimento. E fui buscando justamente na Baixada, municipalização. E, com isso, eu fui visitando os municípios, em nome da secretaria. E, com isso, a gente tem hoje São João do Meriti, Nova Iguaçu, Petrópolis e Japeri, que dão esse atendimento. E a gente tem outros municípios para fazer. E, além disso, a gente tem a questão do telefone, que a gente dá muito atendimento, porque a gente tem uma pessoa que é psicóloga e um assistente social, que realmente, inclusive, na Baixada, a gente atuou bastante com as crianças, das três crianças de Belfort Roxo, e atuamos ainda com elas. Então, assim, a gente está sempre às portas abertas e continuamos atendendo. A gente tem, assim, a parceria com o Disco Denúncia e com o Sinalide. E a gente está... Essa questão do atendimento, as portas são abertas. E a gente trabalha de segunda a segunda, porque desaparecido não tem hora marcada para desaparecer, infelizmente. Então, assim, os nossos telefones particulares, eles são usados justamente para isso. E a gente está sempre, sempre, sempre buscando os novos parceiros, novos municípios. Inclusive, São João do Meriti, que foi o primeiro município a ser visitado, hoje já tem uma política própria de desaparecidos. Isso, assim, eu acho que como política de Estado é um ganho muito grande, porque realmente um município da Baixada Fluminense ter hoje uma política própria, discutida dentro da Câmara dos Vereadores, uma política de desaparecido, ter um núcleo superatuante para a questão de desaparecidos é um ganho inigualável. Lembrando que esse tipo de atendimento foi o primeiro do Brasil. E que, inclusive, a gente levou, eu tive a honra de levar, de ter um encontro com a ministra, Damares, e mostrar justamente isso, pedir essa política ser mais federal, porque, enquanto a política fica só aqui, ela não anda. Essa política tem que vir de todos os níveis, federal, estadual, municipal, porque, senão, ela fica fechada, não adianta. Então, assim, a gente, nessa questão de atendimento, a gente fica muito feliz, porque as mães, elas sofrem muito. Eu acho que, na CPI, vocês tiveram condição de saber, de ver, quando as mães estiveram aqui, o sofrimento delas, em todos os níveis. Não vou repetir aqui tudo o que elas falaram, tudo o que elas sofrem cotidianamente. porque, enquanto você não encontra uma solução, vivo ou morto, é muito difícil. Então, vamos passar para a dificuldade que a gente encontra. A dificuldade, primeiramente, ainda é a questão da divulgação. É ainda uma pauta muito invisível. Eu acho, assim, que, em todos os níveis, dentro de todos os níveis, ainda, dentro de polícia, defensoria, ministério público, estadual, aqui mesmo, na LERJ, quando a gente fez a primeira vez que a gente esteve aqui, muitos deputados não conheciam esse tema. A gente fez uma audiência pública. Então, assim, a primeira coisa é essa falta de divulgação. O tema ainda é desconhecido. Por mais que a gente tenha avançado, o Rio de Janeiro, ele é de ponta. As coisas que aconteceram aqui, principalmente depois do lançamento dessa superintendência, nós somos de ponta mesmo, apesar que Minas Gerais tem dez anos na frente. A questão da DDPA, a doutora Ellen sabe, eu tive o prazer de estar fazendo um abaixo-assinado para essa delegacia acontecer. e nós estamos bem avançados na delegacia de Belfor Roxo. Belfor Roxo, não. Desculpa. São João do Meriti. A doutora Ellen, a gente esteve lá, vimos o prédio, que isso também foi em 2019. Desde 2019, nós estamos tentando fazer essa delegacia acontecer em São João do Meriti, justamente porque a baixada é necessária. quando foi feita essa delegacia da DDPA, ela foi feita só para o município do Rio de Janeiro, que foi um dos acordos com a doutora Marta Rocha. Então, assim, outra dificuldade, a falta de delegacia especializada. Tem os núcleos na baixada, ainda hoje, que é um prazer de conhecer a doutora Rosa, que a gente conhecia o doutor Uriel, e é de Niterói, mas são muito poucos investigadores nesses núcleos, bem diferente de uma especializada. Então, a divulgação também é muito importante, que é muito diferente que a gente tem em países avançados. O alerta PRI já foi um avanço, porque a gente tem em mais de 20 países o alerta AMBER, e a gente sabe do resultado do alerta AMBER nos outros países. Então, assim, eu considero que a divulgação é muito importante. Então, eu acho que, além disso, você criar mais núcleos de atendimento, eu acho importante também você ter todo esse aparato, criar mais leis, que realmente uma das coisas que eu acho que a gente tem que fazer, eu, na minha opinião, criar uma maneira de desaparecimento, ser igual a uma política de LGBT, de discriminação racial. por quê? Porque, hoje, você tem o tráfico de pessoas que começam com o desaparecimento e, como eu tive com a doutora Cristina e acredito que a doutora Ellen também, essas pessoas, às vezes, eles entram quando traficam crianças, principalmente com essa questão de adoção à brasileira, eles entram por uma porta e saem pela outra. Então, assim, o sequestro, essas adoções, elas ficam muito impunes. Eu tenho um filho que mora nos Estados Unidos e tem uma ONG contra tráfico de pessoas. E, nos Estados Unidos, aonde você vai, no aeroporto, em tudo quanto é lugar, se coloca essa questão do tráfico de pessoas, pessoas desaparecidas. e aqui não se fala. O tráfico de pessoas não é falado. E começa o tráfico de pessoas com o desaparecimento. E outra coisa também que não é falado é essa questão dos corpos. que não é falado. A gente teve, graças a Deus, foi um sucesso, Petrópolis. Está de parabéns à Secretaria, ao Ministério Público, à Defessoria, à DDPA, mas a gente tem uma média de mil corpos que são enterrados no Rio de Janeiro sem identificação, que são pessoas desaparecidas. Então, assim, a gente tem muitos pontos ainda para ver, além dessa questão só de... que a gente vê. E também essa questão investigativa que a gente tem, como o senhor disse, ali em Campo Grande, cemitérios clandestinos. Isso é uma dificuldade para a gente dar resposta às mães, porque essa questão criminal, tanto da milícia quanto do tráfico, eles ficam sem respostas, essas mães. Enfim. Quanto à integração aos outros órgãos, que é fundamental porque o desaparecimento é multicausal. A gente viu aí que tem essa questão social com as famílias. a questão psiquiátrica, que é muito... A gente recebe diariamente muito, muito, muito essa questão psiquiátrica. Senta aqui, doutor Júlio. Senta aqui. Senta aqui. Ah, então está. Então, essa questão psiquiátrica de saúde hoje é importantíssima. essa questão hoje psiquiátrica, os hospitais hoje, eles são tanto que a doutora Ellen, quando a gente estivemos lá em São João do Miriti, ela falou, eu preciso de falar com as assistentes sociais, principalmente de hospitais. Nós estamos fazendo essa questão, a gente lançou o primeiro comitê de pessoas desaparecidas, e é justamente nesse comitê a gente tem Ministério Público, Defessoria, Polícia, Faculdade, todos esses órgãos que a gente precisa estar integrada para lutar contra o desaparecimento, fazer uma política. Então, assim, e nós estamos diretamente ligados a eles. Por quê? Porque a gente conseguiu fazer uma superintendência de pessoas desaparecidas e documentação, porque, sem documentação, as pessoas já são desaparecidas. E isso é importantíssimo a gente entender que a documentação é fundamental. E quem não entendia e que faz parte de poder político, de poder administrativo executivo, viu que a documentação é importantíssima nessas horas do óbito, nessas horas do desaparecimento. Então, assim, a gente viu que a documentação faz parte do desaparecimento. Então, a gente tem essa sobreintendência com a documentação. Outra coisa também, que, nesse caso, a gente também viu, dentro dessa questão lá em Teresópolis, Petrópolis, todas essas características da pessoa, tatuagem, tudo isso é importante as pessoas verem, saberem também. Agora, nessa integração dos outros órgãos, o comitê foi a coisa principal que eu acho que a superintendência, a secretaria conseguiu, porque ela integrou, a gente consegue conversar, escutar dúvidas, ideias, e, mesmo assim, coisas que a gente tem que levar ainda, muita coisa. É um comitê novo, ainda não tem um ano, mas ele já é bem atuante, com bastante ideias. E a gente está sempre em comunicação, principalmente com essa questão de documentação, e, quando a gente tem uma pessoa desaparecida, nós temos muita, quase que diariamente, com o Sinalídio, com o Ministério Público, o Disque Denúncia, para essa questão, com a saúde e com os cartórios. Então, assim, a gente tem essa integração, principalmente, com os municípios, e, agora, a gente está tendo, a gente vai fazer uma capacitação aos CRAs. já estamos em comunicação com o CRAs de Campo Grande e a gente focou muito os municípios, porque é importantíssimo os municípios terem essa autonomia. Eu não sei se foi bastante, assim, mas, qualquer dúvida, vocês podem perguntar, dá ideia também. É porque tanta coisa, assim, mas, eu acho, assim, eu gostaria muito aqui que saíssem boas leis daqui, como alerta PRI, e boa divulgação das leis, porque a gente tem leis desde 2005, mas que ninguém sabe, ninguém conhece, e elas nunca foram colocadas em práticas. Então, assim, isso a gente viu dentro do comitê. Então, assim, não adianta fazer só a lei, né? E o senhor mesmo tem boas leis e a gente está esperando elas começarem a fazer, porque essa lei dos três salários mínimos é importantíssima para essas mães. Então, assim, aqui, essa casa aqui é muito, muito importante. E, se Deus quiser, a gente também vai ter uma política como o LGBT e essa questão racial para ser uma política bem forte e bem conhecida. Muito obrigada. Eu que agradeço à senhora, e só para fazer aqui um adentro com respeito a esses três salários mínimos, para que as pessoas, elas que não acompanham ou até mesmo não entendem, nós apresentamos nesta casa um projeto de lei chamado Cartão Prontidão. Ao ouvir, por ser relator da CPI de Crianças e Adolescentes Aparecidos, aqui nessa casa há poucos meses atrás, eu detectei que a maior dificuldade dos familiares era a questão de custo, de deslocamento, de hospedagem, de alimentação e sempre ficava a cargo da delegacia em ter uma viatura para deslocar o familiar e isso dificultava muito, porque às vezes havia uma sobrecarga para que viesse localizar o paradeiro dessas pessoas uma vez recebendo a informação da localidade do mesmo. E aí nós tivemos a iniciativa de realizar esse projeto de lei, ele foi votado por unanimidade nesta casa, foi bem recebido pelos meus pares, é um projeto que adere às pessoas que são vítimas nessa estatística de desaparecimento a um custo de três salários mínimos para que eles possam se locomover porque a maioria das situações que ocorrem são pessoas de baixa renda e muitas das vezes as pessoas estão desempregadas, elas não conseguem se locomover, elas não conseguem chegar no local de destino a qual tem a informação do paradeiro, do seu familiar, do seu adquirido, então hoje já é lei no estado do Rio de Janeiro, eu quero até aproveitar a presença do secretário que aqui se faz presente para falar a respeito se existe algum desdobramento, alguma questão a respeito dessa lei, como ela está sendo feita ou se ela vai ser feita, se vai fazer um lançamento desse cartão protidão, já que o governador sancionou, e também tem duas PLs, dois projetos de lei escorrendo nesta casa que fala a respeito, que dispõe a criação desse núcleo desse atendimento, então não é só uma questão de iniciativa da secretaria, mas também de uma lei que venha a ser aplicada no estado do Rio de Janeiro justamente para acontecer em outros municípios o que aconteceu em São João de Miriti, e eu tenho certeza que nós vamos ter um grande avanço. A outra lei que nós apresentamos, o projeto de lei que nós apresentamos nesta casa é a respeito do portal dos desaparecidos. A gente fala que conhecimento ele é poder, então a partir do momento que você une os órgãos, une a sociedade num todo e leva a informação, você evita o crescimento dessa estatística no nosso estado. Então, todo o nosso empenho e fazendo isso em quatro mãos aqui com os deputados, o Hélito José, a Marta Rocha, que também fez parte dessa CPI, a Rosane Félix, que é a presidente da Comissão de Proteção do Idoso Adolescente, a qual também fazemos parte como membro, também do Márcio Gualberto. Então, são deputados que abraçaram essa causa para fazer com que esse tema venha a ter essa relevância. Como aqui colocou a Geovita, já existem leis, leis estaduais, leis federais, que muitos desconhecem e que, às vezes, o que falta é apenas a sua execução, a sua prática. Então, nós temos isso como bandeira nessa comissão em fazer com que o trabalho venha a ser conhecido, o tema venha a ser de grande relevância, sim, não só na Casa Legislativa, mas também na sociedade num todo. Antes, não sei se o secretário vai querer falar, eu quero até passar a parte para ele para que eu possa dar a parte para os outros convidados. Aqui nessa casa, nós aprovamos no orçamento, inclusive, do Estado, destinando, Geovita, quando a primeira fala que você colocou foi a respeito na não divulgação do desaparecido, dos desaparecidos, a dificuldade que se tem em as pessoas ter acesso dessas informações dentro dos trens, dentro das barcas, dentro dos ônibus, e a Casa aprovou um orçamento para que viesse a ser feita uma cartilha até na CPI, foi comentado que não havia uma cartilha específica, quem hoje possui uma cartilha é a Defensoria Pública, não sei se não fala a memória, já está na segunda edição, mas a secretaria em si não possuía essa cartilha de identificação e também de orientação, caso alguém viesse a encontrar uma pessoa desaparecida. E aí pensando nisso, justamente com o Alerta Pri, hoje é lei no nosso Estado, muitas pessoas já nos contactaram mostrando que o Alerta Pri tem funcionado, tem chegado através de SMS e também hoje já existe um valor destinado para que essas cartilhas de divulgação viessem a ser confeccionadas e espalhadas no Estado mediante a necessidade tanto da FIA e também da Secretaria de Desenvolvimento Social. Eu fiz esses apontamentos antes de passar para os meus convidados da comissão de hoje diante do questionamento que a Jovita assim fez. Aí como o nosso secretário chegou, eu não sei se a Jovita pode responder ou o próprio secretário pode estar respondendo sobre o cartão, sobre o cartão, sobre a cartilha, sobre o que tem sido feito diante desse trabalho de divulgação que a gente pleiteou na entrada do ano de 2022, vindo de 2021. Bom dia. Bom dia. Primeiro, gostaria de pedir desculpa, mas tive que passar no Palácio rápido, mas deu tempo de chegar aqui. Quero cumprimentar o presidente, meu amigo deputado Daniel, o relator também amigo Hélito José de longas datas e todos os convidados aqui a participar dessa audiência. Bom, presidente, em relação ao cartão, a secretaria está na fase final de regulamentação, então está terminando essa parte ainda burocrata em relação ao cartão. Eu acredito, Alessandra, que a gente consiga rapidamente executar essa parte aí, justamente assim que regulamentar e publicar, marcar com o governador e com os senhores o lançamento desse cartão. acho que ela pode falar como é que está mais ou menos a fase dessa regulamentação. Sim, ele está passando pelo processo de governança da secretaria para fazer o apanhado, o estudo técnico necessário e quanto à questão das cartilhas, elas também já estão em fase de finalização para que tão logo tenha sido aprovada, enfim, todos os detalhes ela também seja lançada. Mas vamos estipular aqui um prazo que a gente não pode também demorar muito com essa, não é, Alessandra? Vamos dar um prazo confortável, mais exequível para que todo mundo, que a gente possa rapidamente atender isso daí. Eu acho que a gente consegue até o próximo mês dar uma solução nisso, não é? Sim, acredito que sim. Então, presidente, eu acredito que até o próximo mês a gente possa fazer esse lançamento que eu acho que é muito importante, é como você já falou, muito importante a sua identificação em relação a essa preocupação com o deslocamento das famílias, né? Então, eu me comprometo aqui, junto com a nossa subsecretaria, dar andamento nesse processo o mais rápido possível. E aproveitar a comissão especial que já é a sua primeira reunião, então, se há esse compromisso do mês que vem, a comissão vai estar em andamento, então, a própria comissão vai estar acompanhando e trazendo uma informação melhor a respeito desse lançamento, fazendo parte, desse desobramento, tirando do campo de ideias e partindo para a questão da prática, ajudando e facilitando acesso a essas informações. o secretário gostaria de fazer algum uso da palavra? Na realidade, eu estou tomando perna de tudo em relação ao assunto, e dizer que a secretaria está à disposição, não só da comissão, mas também daqui dessa casa, para tirar todas as dúvidas. a gente entende que o poder executivo e legislativo têm que caminhar junto, juntamente com a iniciativa civil, todos esses entes caminhando juntos para buscar uma solução. Então, dizer que a secretaria está de portas abertas e vamos juntos pensar, eu acho que a gente tem que ter, como a Jovita falou, acho que a gente tem que se preocupar mesmo ter uma política maior em relação a esse assunto. São assuntos paralelos, mas a mesma ideia que eu tive, junto com o governador, nós recebemos e a Alessandra as mães vítimas da chacina de Realengo, e é uma luta delas também nessa bandeira, e a gente até pensou em marcar essa luta com o calendário oficial do Estado, e eu acho que a gente precisa também pensar nesse processo. Então, fica aqui minha dica para o senhor sobre a gente marcar também isso com uma semana do calendário oficial de ações, de ações contínuas e que fique marcado no Estado. Então, é isso, a gente vai caminhando, vamos discutindo, vamos aprimorando e de preferência com agilidade nas entregas. É isso que é o meu... Agradeço a palavra, secretário, com o nosso vice-presidente, deputado Márcio Gouberto, vou passar para o nosso... Antes de passar para a nossa convidada, delegada, é doutora Eliane, passar a palavra aqui para o nosso vice-presidente, quer fazer a palavra inicial? Quer não? Posso passar? Então, doutora Eliane, procuradora de justiça e coordenadora de direitos humanos e minorias do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, dona Eliane, doutora Eliane Lima Pereira. Muito bom dia. A palavra está com a senhora. Bom dia. Ele vai aumentar, pode. Bom dia a todas e a todos. Cumprimento essa Casa Legislativa pela importantíssima iniciativa da instalação da CPI de crianças, na verdade, e adolescentes aparecidos, que, na verdade, tem um escopo maior. A gente acabou percebendo isso. Então, cumprimento na pessoa do deputado Daniel Librelon à Casa Legislativa por essa iniciativa. Cumprimento a todos os presentes e a todas as vítimas e seus familiares na pessoa da Jovita, e eu me permito tratá-la com esse grau de informalidade, porque é uma demonstração de afeto. A Jovita é sinônimo de dor e de luta, de ter transformado a dor que é palpável daqui, eu já estou sentindo, numa luta muito importante de muita gente. A gente vai trazer alguns números, vários números já foram falados aqui, mas eu sempre destaco o seguinte, quando a gente fala de direitos humanos e o desaparecimento é uma violação multidimensional de direitos humanos, a gente fala no número um, porque a gente vai falar de uma pessoa. Então, é muito importante que a gente respeite os dados, que reconheça a importância, mas que tenha a noção de que a gente está falando de cada pessoa. Bom, o Ministério Público tem uma trajetória de bastante destaque, que eu acho importante a gente falar das inúmeras parcerias que já foram ditas, estou de frente aqui, para dois representantes do Disque Denúncia, acho que a participação da secretaria, na pessoa da Jovita, do Márcio, da Alessandra, dispensa maiores apresentações, já estou ladeada aqui pela defensoria, pela Giulia, do SESEC, que é um campo de pesquisa muito importante também, mas eu retomo aqui ao ano de 2010, quando o Ministério Público do Rio de Janeiro, ele inaugura, na época, o Programa de Identificação de Vítimas. E por que é importante a gente retomar essa data? Esse programa, que se chamava PIV, ele nasce da ineficiência e da inoperância do Estado. E por que eu afirmo isso, sem qualquer dúvida? Ele nasce na seguinte maneira, um determinado promotor de justiça, chamado Pedro Mourão, ele cruza duas pilhas de inquéritos policiais, inquérito policial, uma pilha relacionada de homicídios sem identificação das vítimas, portanto, se você não sabe quem é a vítima, você não tem nem linha de investigação, com uma outra pilha de registros de desaparecimento. e ele faz vários achados, ele faz vários encontros, o que, evidentemente, consolidou a primeira impressão, ou diria a intuição dele, e transformou esses números em evidências, de que o próprio Estado, e aí eu acho que, eu não falo como Ministério Público, eu falo como Estado brasileiro, demonstrou a ineficiência das políticas. E eu não falo, e quando eu falo isso, repito, me incluo e incluo o Ministério Público. E por que eu faço essa afirmação? Eu fui trabalhar com o desaparecimento, inicialmente, no ano de 2017. Eu já tinha mais de 20 anos de Ministério Público. Trabalhei muitos anos, 15 anos, mas especificamente na área dos adolescentes em conflito com a lei. Então, muitos registros, muitos desaparecimentos eram comunicados, passavam, assim, nos processos, e eu não me apercebia do tamanho do problema. Então, quando a Jovita fala que existe em curso um processo de iluminação desse fenômeno, ela está absolutamente correta. E eu falo em iluminação de todos os órgãos do Estado, inclusive do Ministério Público. A partir dessa constatação desse colega, que eu falo que foi realmente uma sacada genial, me permitam a informalidade, mas eu brinco que é aquela imagem da lâmpadazinha na cabeça da pessoa, esse programa, ele virou uma ferramenta, na verdade, uma ferramenta de cruzamento de buscas, com várias fontes de informação. Esse programa, que inicialmente tratava apenas dessa situação de identificação de vítimas, ele vai ganhando contornos do que hoje é o PLEAD, a partir de 2013. Essa ferramenta, ela fez tanto sucesso, ela se tornou tão efetiva, que ela começou a ser exportada para outros ministérios públicos. De maneira que, em 2017, nós, Ministério Público Brasileiro, nos apercebemos da importância do tema nacionalmente, e o que era apenas um programa de localização, virou um sistema nacional. E, quando eu falo virou, virou porque quem tomou a dianteira e é o gestor desse programa é justamente o órgão devido, que é o Conselho Nacional do Ministério Público. Então, a partir de 2017, a gente tem esse sistema nacional que conta hoje com mais de 80 mil inscritos. E, quando eu falo em 80 mil inscritos, o que isso significa? São pessoas que constam, são registros de pessoas aparecidas e são também situações que podem ser de desaparecimento. E a que eu me refiro? Por exemplo, aquele paciente que está na rede de saúde e não tem identificação, ele pode estar sendo buscado por alguém, ele pode estar em uma situação de desaparecimento. Aquele idoso que está em uma ILPI sem identificação, sem qualquer tipo de contato familiar, ele pode ser uma pessoa em situação de desaparecimento. Então, a gente pode ver, como eu tenho conversado bastante, e o comitê é, de fato, uma grande iniciativa, a gente tem múltiplas portas de entrada para o fenômeno do desaparecimento. Se nós temos múltiplas portas de entrada, nós temos que ter múltiplas portas de saúde. E o que eu quero dizer com isso? O problema de desaparecimento não é exclusivamente uma questão de polícia, uma questão de justiça, uma questão de saúde, uma questão de assistência. Ele é de todas essas estruturas. e exatamente por isso é que nós precisamos, nós, repito, o Estado brasileiro, ter políticas públicas efetivas com múltiplas portas para que, de fato, esse sistema funcione. Então, nessa medida, o Sinalide, que hoje conta com 80 mil inscritos, de fato, é a demonstração mais concreta do quanto o Ministério Público bem atuou ao fomentar esse desenvolvimento de uma política pública efetiva, que precisa e muito ser aprimorada. É bom que se registre que a tentativa anterior da formação de um cadastro de crianças desaparecidas contou com pouco mais de três centenas de inscrições. A gente está falando de um número atual de mais de 80 mil inscritos. Então, a potência desse cadastro foi, inclusive, reconhecida pelo governo federal e nós estamos prestes a assinar um acordo de cooperação técnica que envolve o Ministério Público do Rio de Janeiro, que tem a tecnologia desse ferramental, o Conselho Nacional do Ministério Público, que é o gestor executivo desse sistema e o Ministério da Justiça e Segurança Pública. E sempre, apesar disso tudo, com a absoluta convicção de que a gente não está falando de uma política que possa abrir mão da intersetorialidade. A gente está falando de algo que necessariamente tem que ser intersetorial. Então, é muito importante a gente falar dessas causas. Eu acho que a Jovita foi muito feliz no, me permita assim, falar no sobrevoo da abordagem dela, porque eu falo da questão da documentação. É muito importante que a gente destaque que o Rio de Janeiro, de fato, é precursor, sim, em ligar esses dois temas. A questão da documentação é extremamente importante, e aí eu não estou falando só do registro de nascimento, que precisa ser fomentado, o subregistro ainda é uma chaga, mas de toda cadeia documental. Uma pessoa documentada, ela tem um risco muito menor de desaparecer. E aí a gente fala de toda a cadeia documental. Repito, quanto às vulnerabilidades, bem destacadas pela Jovita também, a gente já tem comprovações de que pessoas negras tendem a ter maior chance e desaparecer do que pessoas brancas. População LGBT tem um risco evidente, então o Ministério Público precisa estar absolutamente antenado com todas essas vulnerabilidades para que haja um enfrentamento efetivo. Agora, por fim, eu infelizmente ficaria aqui a tarde inteira, eu acho que quem é apaixonado pelo tema aqui ficaria a tarde inteira falando sobre desaparecimento, mas eu preciso que a gente seja bem objetivo aqui, porque todos têm inúmeros compromissos, outros temas, enfim, e eu vou destacar a questão do desaparecimento forçado. A Jovita já falou rapidamente acerca dessa questão dos corpos, e aí eu trouxe, até tomei a cautela de trazer uma reportagem bastante recente do UOL, do dia 4 de abril, falando de mortes invisíveis, levantamento, reúne 201 corpos em valas clandestinas, como o senhor, deputado Daniel, o senhor já esclareceu aqui quais são as áreas que são mais afetadas por esses encontros, vamos dizer assim, não é preciso um exercício muito elaborado para a gente entender que são áreas conflagradas pela atuação das milícias e do tráfico de drogas, se é que a gente pode fazer essa diferenciação ainda hoje. Bom, então, destaco essa importância e chamo a atenção para uma questão bastante concreta, que é exatamente isso aqui, esse relatório que eu fiz questão de trazer impresso. Nós estamos falando de um caso que acredito que os mais maduros aqui se recordem, que é o da chacina de Acari. Estou falando da chacina de Realengo, são tantas que, infelizmente, a gente não consegue nem tê-las de uma forma sistematizada em mente para mencioná-las. Enfim, a chacina de Acari, ela basicamente, falo para os mais jovens, repito, ela aconteceu no ano de 1990, onde 11 jovens, adolescentes e jovens, se não me engano, três eram, tinham menos de 18 anos, mas os outros eram jovens mesmo, eles desapareceram e existem muitos indícios de que esse foi um desaparecimento forçado promovido por forças policiais, integrantes de forças policiais do Estado. Bom, esses jovens nunca foram encontrados por uma série de falhas, que não vale a pena que a gente nem tem tempo para abordá-las uma a uma, mas fato é que houve uma reunião de mães, sempre as mães, não é, doutor? Enfrentando, buscando os seus filhos incessantemente, e a líder desse grupo de mães, a Edmeia, foi morta em circunstâncias muito preocupantes, eu diria, no ano de 1993, junto com uma sobrinha, foram as duas assassinadas no metrô do Estácio. Eu tenho 50 anos e essas memórias ainda são bem persistentes dessas histórias. Mas fato é que esse caso foi parar no sistema interamericano de direitos humanos, para quem não conhece o sistema, a gente está falando de duas fases aí, uma pré-processual e outra processual, e a gente acabou de terminar o relatório de 2001, do final da fase pré-processual, e existem grandes possibilidades, eu falo porque trabalho com vários casos relacionados ao sistema interamericano de direitos humanos, existem grandes chances do Estado brasileiro ser condenado, o Estado brasileiro tem 12 condenações no sistema interamericano de direitos humanos, a corte interamericana tem a sua dirigeção admitida pelo Brasil no exercício da sua plena soberania, então o que eu sinalizo é que diante desse relatório, que é o relatório de mérito, dessa primeira fase, existem grandes chances do Brasil sofrer essa condenação. E aí eu acho importante a gente fazer primeiro esse movimento, porque temos todo o serviço a mostrar, desde essa Casa Legislativa, do Executivo, do próprio Ministério Público, do quanto tem se feito para prevenir e para enfrentar o desaparecimento. É bom que se destaque que o Estado brasileiro foi condenado há mais de uma década, precisamente em 2010, a fazer todos os esforços para tipificar o delito de desaparecimento forçado. E por que é importante tipificar o delito de desaparecimento forçado, numa linguagem menos técnica? Porque, se eu faço um registro de desaparecimento, eu tenho poucas, vamos dizer assim, é muito mais difícil estruturar não só uma investigação, porque aí eu acho que até a polícia teria mais autoridade para falar isso, mas aí eu falo do ponto de vista do Ministério Público para estruturar uma denúncia. E o caso Amarildo é exatamente isso. O Ministério Público foi vitorioso, conseguiu, de fato, não só denunciar, mas a própria condenação dos responsáveis, mas isso teria sido bem menos complexo se houvesse a capitulação, a tipificação do crime de desaparecimento forçado, conforme determina uma decisão judicial a qual o Brasil está submetido desde o ano de 1998, que é quando admite a jurisdição da Corte Interamericana. Então, eu destaco essa questão do desaparecimento forçado, somado a todo o contexto que a gente tem dos encontros de corpos, e de outras muitas questões que eu não vou poder abordar aqui como algo muito estruturante, sobretudo nesse momento em que vivemos e constatamos a ascendência de organizações criminosas e que o Estado não pode se eximir do seu papel. Então, o Ministério Público ressalta, mais uma vez, a necessidade, já que a gente está em uma casa legislativa, naturalmente, não tem competência legislativa para criar um tipo penal, mas tem suas vias e suas interlocuções para que isso possa ser reforçado. E acho que, de uma certa maneira, tentei fazer também um sobrevoo. Acho que devemos estar também muito atentos à experiência internacional. O México tem nos ensinado bastante, quem tem se detido a essa observação, a quem diga, e talvez a pesquisadora ao meu lado possa falar com maior propriedade, que o Brasil segue um caminho de mexicanização do desaparecimento. Enfim, então, acho que é importante a gente ter isso em mente. Enfim, me coloco aqui para todo tipo de esclarecimento. Eu queria muito destacar a presença do André Luiz. Está ali. Acredito que todos aqui conheçam, eu brinco com ele, que ele é o garoto de propaganda do Sinalide, André, do Plídio do Sinalide. O André capacitou o Brasil inteiro com a ferramenta do Sinalide, portanto, ele tem uma visão que vai muito além das fronteiras estaduais aqui, e acumulou um conhecimento que nos brinda com esse conhecimento cotidianamente para os que convivem. Então, acho que fica essa fala do Ministério Público como uma fala de muita preocupação, de muita ação também, pelo seu papel fundamental no enfrentamento ao desaparecimento, mas também de muita preocupação, porque temos que nos preocupar não só porque temos à nossa espreita uma próxima condenação pelo desaparecimento, por esses crimes que configuram o desaparecimento forçado de 11 pessoas, de 11 adolescentes jovens, mas porque a gente tem que se mover pela dor de uma pessoa. Então, essa é a minha mensagem. Obrigada. Agradeço a palavra, doutora. Passo a palavra agora para a doutora Gislaine Kep, da Defensoria Pública. Bom dia e obrigado pela sua presença. Bom dia a todos, a todas, presidente, vice-presidente, relator, aos convidados e todos que estão nessa sala que nos escutam. Bom, eu fui instada pelo presidente a dizer como tem atuado, quais são as iniciativas da Defensoria Pública na questão do desaparecimento de pessoas, para além da divulgação da cartilha para a sociedade civil de prevenção do desaparecimento de crianças e adolescentes. Serei bem objetiva e tentei condensar as iniciativas. As iniciativas que a gente tem são tanto na questão da articulação de um fomento da política pública de busca de pessoas desaparecidas quanto na atuação individual às famílias. Então, eu posso elencar que a Defensoria Pública faz parte de um GT muito importante que se chama GT Óbitos e Pessoas Desaparecidas, que já tem uns seis ou sete anos de existência, em que várias instituições se juntam, se uniram para criar um fluxo de sepultamento de pessoas que não estejam identificadas. E também, como o Jovita falou, e aqui eu vou lembrar algumas de vezes da fala da Jovita, que ela muito bem mapeou todas as questões inerentes ao desaparecimento de pessoas, que a questão do subregistro, da não certificação do óbito leva, muitas vezes, ao desaparecimento de pessoas. Bom, além do GT, da presença da Defensoria Pública nesse GT, Óbitos e Pessoas Desaparecidas, a gente também faz parte desse novo comitê, novo, tem dois anos, comitê de busca de pessoas desaparecidas, é um comitê estadual, cuja presidente é a Jovita, com a coordenação do Márcio, também, em que várias instituições estão preocupadas com o desaparecimento das pessoas e em fomentar um protocolo que auxilie aos familiares nessa busca. e aí eu posso falar que a Defensoria Pública enviou, faz um ano e meio, dois anos, uma recomendação à Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, recomendando algumas coisas, como, por exemplo, o encaminhamento das pessoas que buscam fazer o registro da ocorrência, o registro do desaparecimento nas delegacias de polícia, que elas, que esse registro seja feito imediatamente, principalmente, quando são crianças e adolescentes e pessoas idosas vulneráveis, porque a busca, ela deve ser feita com o menos tempo possível para que o parâmetro, a área de busca seja a menor possível e a gente possa ter mais sucesso. essa recomendação teve como o escopo a reclamação, digamos assim, de muitas, muitas, muitas famílias que chegavam até a Defensoria Pública dizendo que não conseguiram registrar o desaparecimento. Na recomendação que nós enviamos também para a Secretaria de Polícia, Secretaria Estadual da Polícia Civil, nós também pedimos então a fixação de um cartaz, se eu não me engano, esse cartaz foi feito, elaborado pela DDPA, dizendo exatamente isso, que não precisa guardar 24 horas para fazer o registro, que isso é uma falácia, uma fake news. Uma outra recomendação que nós fizemos foi que, se não há ainda uma capacitação para os agentes policiais sobre como fazer, como atender aos familiares das pessoas, de pessoas desaparecidas, que chegam na delegacia, se não há uma capacitação para esses agentes policiais, que então a Secretaria promova essa capacitação e que essa capacitação seja frequente, porque aqui no município do Rio de Janeiro nós só temos uma delegacia especializada, que está no comando da doutora Ellen, mas as distritais, elas têm um problema, elas não sabem como lidar com esse tema, com o desaparecimento de pessoas. elas muitas vezes mandam a família de volta para casa e voltar depois, ou quando fazem o registro, não encaminham para a FIA ou para o SOS pessoas desaparecidas para confeccionar o cartaz de busca, ou então não encaminham para o atendimento psicossocial, que a Juvita aqui lembrou muito bem, que é uma demanda muito forte dos familiares por esse suporte psicológico e assistencial e que vem acalhar com o cartão que, eu esqueci o nome do cartão, mas é o cartão... Cartão Prontidão. É, que foi previsto pela lei que o presidente dessa mesa conseguiu emplacar aqui na Alerje. e além dessa recomendação, cheia de recomendações à Polícia Civil, que nós ainda aguardamos uma resposta da Secretaria e a gente, da Secretaria Estadual de Polícia Civil, que nós não sabemos como que está o andamento dessas recomendações, mas que nós estamos insistindo, a Defensoria Pública também, ela atua no subregistro, no Comitê de Erradicação do Subregistro, e aí atuamos em duas vertentes, tanto no... atuando na promoção da... de registrar os nascimentos das crianças e, assim, evitar o que Jovita falou sobre o tráfico de pessoas de recém-nascidos, e também que a Eliane apontou aqui, como também do... no desaparecimento, no momento da morte, porque a Defensoria Pública fez um termo de cooperação com o Pli, de aqui do Rio de Janeiro, e nós, a cada mês, o André nos encaminha cerca de 15 a 20 familiares, famílias, 15 a 20 famílias de pessoas que estavam procurando seus entes queridos e que foram encontrados pelo programa. Essas pessoas foram encontradas já na situação de pessoas falecidas e sepultadas pelo Estado, mas com identificação, ou seja, no momento em que elas foram reconhecidas, estavam falecidas, mas identificadas, identificadas, não houve busca ativa do Estado em relação a essas famílias, e a dor, a angústia dessas familiares, muitas, a maioria mães, persistiu durante meses e até anos para encontrar enquanto o ente já tinha sido encontrado pelo Estado. Então, a Defensoria Pública, nesse aspecto, recebe esses familiares e está propondo várias ações de indenização nesses casos. Eu acho que eu pude dar um breve panorama da atuação da Defensoria Pública. A Defensoria Pública atua ligada às outras instituições. Nós já estamos fazendo também um convênio com a FIA, o Disque Denúncia e SOS Pessoas Desaparecidas para trazer casos de pessoas que ou não conseguem fazer o registro na delegacia para nós, de repente, promover até uma audiência pública e podemos fazer isso juntos assim que a gente tiver uma quantidade expressiva para mostrar, para trazer luz também a essa questão do registro da ocorrência. É isso que eu gostaria de apresentar do trabalho da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro na questão do desaparecimento de pessoas desaparecidas. Agradeço a sua fala, doutora Gislaine. É só fazer um adentro que na CPI nós ouvimos a Cadepol, eles foram convocados a nos relatar como é feita a divisão na carga horária da formação desses agentes. E é preocupante se hoje nós temos uma deficiência muito grande na questão de atendimento, eu digo para não furtar a minha fala com precisão, eu não quero falar a porcentagem no preparo dessas pessoas na questão do atendimento, mas é bem baixo, bem baixo. E foi um comprometimento que nós tivemos na CPI e fizemos esse encaminhamento, inclusive a Casa está a aprovar essa relatoria e encaminhar para a Secretaria de Estado de Polícia Civil para avaliar a formação na Cadepol desses agentes na questão de atendimento nas delegacias. Se a deficiência maior que hoje a Secretaria de Polícia Civil está tendo na questão de atendimento, é possível fazer uma adequação no horário da formação desses agentes se a deficiência tem crescido, se o que tem feito não tem adiantado, tem sido como enxugar gelo, então nós através dessa comissão especial iremos potencializar esse relatório que vai estar sendo encaminhado para a Polícia Civil na questão da formação dos policiais em correspondente à questão do Cadepol. Já que a senhora mencionou a respeito da formação deles, então eu venho aqui, como eu fui relator da CPI, então eu estou a par dessa questão e foi uma coisa que eu atentei bastante na deficiência de atendimento nas delegacias lá na ponta. Seguindo a fala, eu quero passar a palavra para a doutora Helen, ela que é especialista no assunto, está acompanhando muito esses casos de perto, que é da delegacia titular e da delegacia descoberta de paradeiros, DPPA. Doutora Helen Gomes, muito bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, deputado, cumprimento... eu vou fazer uma breve explanação sobre a atribuição da DPA e depois eu vou falar sobre os temas que o deputado solicitou. A delegacia de descoberta de paradeiros foi inaugurada em setembro de 2014 por demanda de mães, de pessoas desaparecidas, capitaneada, bandeira puxada pela nossa querida Jovita Belfort. Aqui eu tenho um enorme carinho, um enorme respeito, que é exatamente o que a Liane falou, é a luta, é a dor transformada em luta e é um diferencial no tema. A DPA tem atribuição apenas para o município do Rio de Janeiro, então investigamos os desaparecimentos que ocorrem no município do Rio de Janeiro. Como se dá a questão do registro de desaparecimento? Nós temos atribuição concorrente com... Só para entender como é que funciona a dinâmica do registro. Atribuição concorrente com as distritais. Então, caso uma pessoa desapareça na delegacia na área de Santa Cruz, o familiar pode fazer o registro na 36DP ou pode ir direto na DDPA fazer o registro. Na verdade, a gente manteve os registros nas distritais porque, como dito aqui, o desaparecimento afeta pessoas de baixa renda, então existe uma dificuldade de locomoção. Muitas vezes, como o deputado disse, nós fazemos a locomoção das famílias até a delegacia ou as ouvimos próximos, nos seus bairros, porque elas não têm dinheiro para ir na delegacia. Santa Cruz para o Jacaré é uma distância relativamente grande e essa é uma realidade enfrentada. Daí a importância do cartão, da lei que cria o cartão de autoria do deputado. Realmente, é um problema vivenciado. As pessoas não têm dinheiro. Então, assim, é uma realidade da delegacia, o policial se dirigir às distritais e fazer exoetivas nas distritais porque as pessoas não conseguem se locomover. Então, como fica o desaparecimento na Baixada Fluminense, Niterói São Gonçalo, aqui está a doutora Rosa representando a divisão de homicídios da Baixada Fluminense, Niterói São Gonçalo, interior do Estado. Em todos os casos, o registro continua sendo feito na distrital, só que, por exemplo, Baixada Fluminense, o registro dos meninos do Belfort Rojo, pode ser feito na 54 DP, mas, necessariamente, todos os registros são remetidos para o setor de desaparecidos da DHBF. Esse setor, ele existia na DH Capital e, com a criação da DDPA, ele foi extinto, de modo que todos os registros no município do Rio são direcionados para a DDPA. Todos os registros na Baixada Fluminense são direcionados para a SDP da DHBF. Todos os registros em Niterói São Gonçalo são direcionados também para o setor de desaparecidos no interior que existe na divisão de homicídios de Niterói São Gonçalo. Interior do Estado, Petrópolis, como foi o exemplo da catástrofe, os registros ficam nas suas próprias unidades, não são remetidos para nenhuma especializada. Então, nós temos uma centralização da DDPA, que é uma especializada, nós temos que ver que é um tratamento dado de forma especializada. temos os setores desaparecidos da DHBF, DH Niterói São Gonçalo, que são setores com as carências de uns setores inseridos num contexto de homicídios. Essa foi uma das bandeiras levantadas pelas mães que fundamentaram a criação da delegacia e eram justamente isso. Eu não quero saber do meu filho desaparecido, do meu pai desaparecido com Alzheimer, no interior de uma delegacia de homicídios, nesse contexto de homicídios, que é um contexto pesado, a doutora Rosa sabe disso. São temas distintos, notadamente, quando a gente demonstra estatisticamente que o fenômeno do desaparecimento não está atrelado à questão criminosa, ao homicídio, ao sequestro. Existe o desaparecimento que é crime? Existe. Mas, no fenômeno do desaparecimento, ele representa uma minoria. São os números menores. A maioria diz respeito a conflitos familiares, questões de saúde mental, problemas de crianças e adolescentes, conflitos dentro de casa, eventualmente, até crimes cometidos dentro de casa. Então, quando a gente tem um fenômeno que não está atrelado a uma situação criminosa, em sua maioria, de 150 registros que eu recebo por mês, a média, 10%, 15% são homicídios, são sequestros, ou seja, é uma minoria. São tratados como homicídios sem corpo, sequestros, são investigados pela delegacia, tem um núcleo para isso, mas é uma minoria no fenômeno. O fenômeno não retrata uma questão criminosa. Então, quando você tem, estatisticamente provado, que o fenômeno não está atrelado à questão criminosa, as mães não querem entrar no homicídio para verem sua investigação sendo tratada. Daí, a demanda na criação da DDPA e a demanda continua em relação à DDPA Baixada Fluminense. Eu não estou vendo, eu já tirei óculos, agora não estou vendo nada. Foi em 2019, eu nem me recordava a data, mas foi antes da pandemia. em 2019, o município de São João se colocou à disposição para sediar a DDPA da Baixada. Eu e a Geovita nós fomos lá, vimos o local, parece que me parece que é a própria prefeitura quem arcará com os custos, e é uma promessa do governador, Cláudio Castro, que a delegacia seja inaugurada, tão logo haja a ingressão de nove servidores, e o concurso da polícia está em andamento. Então, é uma perspectiva positiva da delegacia ser inaugurada. Então, o que nós temos é isso, uma centralização na DDPA capital e os desaparecidos tratados nos setores de desaparecimento da homicídios Baixada e da homicídios Nitoral e São Gonçalo com a perspectiva de Baixada, esse setor ser extinto e virar uma delegacia. Eu tenho muito assunto para falar, mas eu vou me ater ao que o deputado solicitou, porque senão fica uma amplitude e eu não vou sair daqui nunca e todos têm compromisso. a questão do portal dos desaparecidos. O portal dos desaparecidos sempre foi uma demanda, quem me conhece, em especial a Jovita, sabe que era um desejo meu e na Polícia Civil era uma demanda, eu realmente perturbava a instituição, os chefes para a criação do portal, que era o Cadastro Estadual de Pessoas Desaparecidas, e ele foi criado na tragédia de Petrópolis, a DDPA atuou nessa tragédia de Petrópolis, embora não fosse a atribuição da delegacia, porque o fato de fato aconteceu no município, no interior do Estado, nós nos colocamos à disposição, tendo em vista que é uma especializada no tema, se não fosse a DDPA, seria quem? E a 105 DP tinha sido completamente destruída pelas chuvas, eles estavam funcionando, eles passaram a trabalhar dentro do PRPTC de Correias. E aí, com essa demanda, com essa catástrofe de grandes proporções, a Polícia Civil botou no ar, criou finalmente o portal de desaparecidos nesse primeiro momento para atender às catástrofes. Então, tornou-se uma fonte oficial de consulta às forças de segurança que lá trabalhavam, no sentido de saber quem eram as pessoas que estavam desaparecidas, as pessoas que, eventualmente, eram encontradas vivas, nós atualizávamos, e as pessoas que eram encontradas mortas recebiam uma outra aba lá de falecidos. Então, tínhamos um número real, um monitoramento diário, foram números muito expressivos, foram um trabalho desumano e muito dolorido passar por tudo aquilo que nós passamos. O portal, ele está no ar, atualmente, o portal está sendo alimentado, como foi em Petrópolis, manualmente, nós estamos inserindo os cartazes, só que o sistema de polícia, o sistema de controle operacional da polícia, o SCO, vai sofrer uma atualização, vai se chamar CIPOL, daqui a dois meses, e a tendência, a tendência não, o que acontecerá é, o portal desaparecido será alimentado automaticamente pelos registros, porque a proposta do portal é ser o cadastro estadual de pessoas desaparecidas, vai ser gerido pela delegacia, porque é especializada no tema, mas ele vai abranger a foto, a veiculação da imagem dos desaparecidos no Estado inteiro, então, quando houver a atualização do sistema, novo sistema da polícia, que vai ser o CIPOL, vai ser alimentado automaticamente, ou seja, desaparecimento de um idoso em Teresópolis, nesse momento sendo feito, a família fornece a foto lá na delegacia da área, e ela vai automaticamente para o portal, e a delegacia vai gerir esse portal de modo que sejam dados oficiais e atualizados, a preocupação é sempre, por isso que eu demorou tanto para o portal vir, e eu fiquei muito feliz e ao mesmo tempo, assim, é o que eu falo, para você lançar uma ferramenta que seja uma ferramenta que seja uma fonte oficial, que não tenha dados erróneos, pessoas que já tenham sido encontradas e ainda estejam no portal, então, assim, é um trabalho diário de monitoramento para que seja uma fonte oficial, como de fato foi em Petrópolis, uma fonte oficial de consulta, as pessoas que estavam ali efetivamente estavam desaparecidas, se já tivessem encontradas, eram prontamente retiradas do ar, então, tem que ser oficial para ser uma fonte aos órgãos de segurança e uma fonte da sociedade. A questão do alerta PRI, a alerta PRI foi uma grande vitória, inspirada no alerta AMBER dos Estados Unidos, é um projeto do deputado à lei, do deputado Alexandre Kinoploch, recebeu esse nome carinhosamente em homenagem à nossa querida Bejovita, que é a grande guerreira do tema, com propriedade, e o alerta PRI, ele tem uma amplitude de 3 milhões de usuários, o alerta PRI, embora houvesse uma lei no sentido de obrigar as operadoras, eles já acabaram que conseguiram judicialmente essa liminar para não ir ao ar, e nós fizemos um acordo de cooperação à Secretaria de Polícia Civil com as operadoras de telefonia, a Conexis, que é quem representa as operadoras. Ela tem um alcance de 3 milhões de usuários, o maior problema é que nós, com um limite de um alerta por dia, então, assim, embora no dia mais crianças desapareçam, nós temos o limite de um alerta por dia, a delegacia faz uma escolha com base, a gente já tem experiência suficiente para analisar o critério do que é mais relevante ali, que vale a pena dar o alerta. O ideal seria o alerta para todos, esse é o mundo ideal. O ideal seria que todos os usuários recebessem, mas temos um alcance de 3 milhões de usuários, ou então, se a pessoa quisesse cadastrar, é só clicar lá no SMS 55190 e ela se cadastra, isso paralelo aos 3 milhões, e passa a receber o alerta. O alerta, ele direciona para o portal de desaparecidos, então passa a ser, a pessoa vai veicular, vai verificar, primeiramente, a foto da pessoa alvo do alerta, da criança desaparecida, mas se ela quiser, ela explora o portal de uma maneira completa, se ela tiver interesse. A grande questão que nós estamos enfrentando no alerta é o receio, daí a necessidade de se massificar, de que isso, essa ferramenta está no ar, as pessoas, muitos policiais entram na delegacia, muitas pessoas me ligam, colegas meus me ligam, o receio de ser um SMS fraudulento para a captura de dados, hoje é o maior receio, então, daí a necessidade de se massificar essa informação de que é uma fonte oficial, que são dados oficiais, que não existe risco, esse é o maior problema que nós estamos enfrentando no alerta, as pessoas ligam, Ellen, isso está valendo, minha mãe me ligou e perguntou, Ellen, eu recebi isso aqui, isso está valendo? Eu falei, não, mãe, a gente fez um acordo, está valendo, é sério. Então, essa é a maior dificuldade do alerta, e no mundo ideal seria essa amplitude dos usuários, se nós conseguíssemos ampliar, mas aí depende das tratativas, efetivamente, com as operadoras, e o sucesso, realmente, a partir dos alertas, as informações chegam à delegacia, houve um aumento de informações que retornam em razão das pessoas receberem um alerta, então, tem uma eficácia, é importante a manutenção do alerta, é importante que o número de alerta dados seja maior do que um por dia, é importante que o alvo dos usuários sejam maiores, por quê? Porque, efetivamente, é eficaz, e é uma vitória da causa. O alerta, ele é dado pela DDPA, nós escolhemos, com base na nossa experiência, de acordo com o caso da casa, ele tem amplitude para os desaparecimentos do Estado inteiro, então, a gente fica escolhendo ali, é muito chato, eu digo, porque toda mãe quer que sua filha seja alvo do alerta, se ela autoriza, porque ela quer, e nós temos que escolher ali de acordo com a gravidade da situação, ponderando ali cada caso para dar o alerta, o alerta é dado pelo sistema da polícia, fica um pop-up na tela, então, a partir do momento que gera uma pendência, ele passa a piscar na minha tela e eu que dou o alerta, dou o comando para que o alerta seja dado, ele é automático, no momento que eu dou, os telefones vão, daqui a pouco vai entrar outro alerta, que eu já estava falando aqui. A questão das dificuldades enfrentadas, temos muitas dificuldades enfrentadas no tema desaparecimento, essa realidade das distritais, nós estamos fazendo um trabalho com a corregidoria de muito forte, muito intenso, porque, como eu disse, como a população continua na comodidade de fazer os seus registros nos seus bairros, aqui na 5ª DP, nós temos que ter a garantia de que esse registro seja feito, como disse a doutora, diz Lani, o desaparecimento é uma corrida contra o tempo, seja ele de caráter não criminoso ou criminoso, se é um homicídio, nós estamos, a equipe toda agora está no Cesarão, nós estamos com o feminicídio que começou com o registro de desaparecimento, é um simples registro de desaparecimento, que não é simples, mas aparentemente é simples, porque o desaparecimento não tem uma tipicidade penal no primeiro momento, que foi feito na 42 DP, na Delegacia do Recreio, e foi para mim, o marido matou a esposa e já fugiu para Alagoas, e a equipe está toda no Cesarão, ele já vendeu todos os bens dela, enfim, é um registro de desaparecimento que por trás tem um feminicídio, um homicídio, uma ocultação de cadáver, porque o corpo dela ainda não foi localizado, então, nós temos que ter a garantia de que esse registro seja feito, não se trata, o desaparecimento é multicausal, nós temos diversos fatores para uma pessoa desaparecer, e um tema que atinge a qualquer um de nós, porque nós temos um idoso com Alzheimer dentro de casa, com uma demência, nós podemos ter um primo com uma dependência química, com uma esquizofrenia, é um tema que atinge a todos, e nós temos que ter essa garantia de que o registro seja feito, porque eu só posso saber do fato se o registro que foi feito na distrital vier para mim, ou se a pessoa for lá direto na delegacia, aí é maravilhoso, as pessoas realmente vão, vão no desespero, elas enfrentam as dificuldades da locomoção e vão. Então, nós estamos fazendo um trabalho muito grande, muito intenso com a corregidoria, doutora, para tentar controlar essa situação dos registros, que os registros têm que ser feitos, essa capacitação que tem que ser feita na cada pau, e a gente faz o trabalho interno na corpore muito grande, de que não tem que esperar 24 horas, não sei de onde tiram esse prazo de 20, até 72 horas eu já ouvia, hoje em dia não, melhorou, agora são 48, mas assim, não sei de onde se tira esse prazo, é uma capacitação da própria sociedade ter a consciência de que é um direito dela fazer, entendeu? Então, as sindicâncias estão acontecendo para que um policial de uma distrital que esteja respondendo disciplinarmente um registro desaparecendo que não tenha sido feito, isso aí a delegacia inteira fica sabendo e, aos poucos, a gente vai conseguindo frear esse problema que é enfrentado. O problema que enfrentamos é a falta de dinheiro, daí a importância do cartão prontidão. Nós temos uma parceria com a Unisuan e com a Cruz Vermelha de apoio psicológico aos familiares, seja o desaparecido que retorna para casa, mas que desapareceu porque tem um motivo e sempre terminou no motivo psicológico ou psiquiátrico, ou os próprios familiares que não acham seus entes ou aquele que tem um ente que é morto e não consegue enterrar e tem que conviver com isso, porque o máximo que a polícia consegue, em determinados casos, principalmente vítimas de organizações criminosas como os tráficos e milícia, o máximo que conseguimos é o indiciamento, é a prisão deles, não conseguimos dar o corpo às vítimas. Então, nós já temos essa parceria, esse acordo de cooperação com a Cruz Vermelha e com a Unisuan há muito tempo e o maior problema enfrentado é o deslocamento, principalmente a Cruz Vermelha aqui na Praça da Cruz Vermelha, as pessoas não tinham dinheiro para ir às sessões de tratamento psicológico, psiquiátrico, esse é o maior problema enfrentado, reunião com a Unisuan são constantes. Hoje em dia, ainda tem a opção do online, porque antes não tinha, antes da pandemia, não se podia fazer consulta psicológica, psiquiátrica, online, hoje em dia tem, os conselhos permitem, mas antes não tinha, então era o maior problema, as pessoas não têm dinheiro para vir, e aí faz o quê? Não faz, não tem o que fazer, você tem o serviço e a pessoa não tem um real na carteira para ir para a delegacia, ainda mais ir para o psicólogo, que é um trabalho a longo prazo, as pessoas não têm essa consciência da importância de um tratamento psicológico, então se houvesse um apoio financeiro, realmente ajudaria muito as famílias, muitas querem, na verdade todas querem, só que todas esbarram no problema financeiro, todas, se você perguntar, todos os familiares que entram na DPA, se você oferecer o tratamento psicológico, possivelmente com tratamento psiquiátrico, a Luciana não dá, não dá, mas a Cruz Vermelha dá tratamento, oferece serviço psicológico e psiquiátrico, todas querem, e aí você vai conversar com o coordenador lá, ninguém consegue, porque não tem dinheiro para ir para lá, como é que vai sair de Santa Cruz para vir para a Cruz Vermelha? Não tem dinheiro que conta as passagens, não tem, então assim, o cartão prontidão, ele vem ao encontro de uma necessidade que nós verificamos na DPA, é óbvio que esse cartão tem que ser dado com o critério, tudo é com critério, porque principalmente se envolve dinheiro, mas é uma realidade enfrentada pela polícia. Eu acho que eu falei de tudo, deputado, senão eu vou falar muito, tem banco de perfil genético, deixa eu só falar uma questão que está sendo feita na delegacia e ontem nós positivamos, existe um programa do FBI chamado CODES, chama Combined DNA Index Systems, foi usado em Petrópolis, o que é o CODES? CODES é um banco de perfil genético, nós temos um núcleo na delegacia que é um núcleo de cadáveres, o que consiste esse núcleo? Ele pega o meio desaparecido, é uma menina que só faz isso, ele pega o meio desaparecido com as características físicas, tatuagem, a data do desaparecimento local e confronta com os cadáveres não identificados, porque o meio desaparecido é potencialmente um cadáver não identificado. E aí nós fazemos todo o trâmite para tentar localizar, tentar identificar esse cadáver, seja com a coleta de dados antemortes até chegar no DNA. O que são coletas de dados antemortes? Você tentar identificar esse cadáver de uma outra maneira que não seja o DNA. Você primeiro tenta necro, confronto específico de digital, muito expositivo, você tenta, os dados antemortem, o dontograma, você vê se ele tem dentista e tenta identificar através de confronto de arcada dentária, ou você tenta identificar através de placa, de sinais identificadores, até mesmo uma foto de um sorriso, você consegue identificar. Em último caso, é o DNA. O DNA é um exame demorado e extremamente caro. E esse núcleo, ele faz exatamente isso, ele pega aquele familiar do desaparecido e pede para confrontar com esse cadáver ou dois cadáveres que potencialmente sejam os meus desaparecidos. Esse trabalho é um trabalho específico. Eu estou confrontando o meu desaparecido, a Ellen, que está desaparecida, com aquele cadáver de uma mulher que apareceu na Baixada Fluminense. E aí o DNA me diz se é ele ou não. O que é o CODIS? O CODIS, que está sendo alimentado em âmbito nacional, ele supre isso aqui. O CODIS é um banco de perfil genético. E, em agosto do ano passado, o Ministério da Justiça começou uma campanha, o Governo Federal começou uma campanha e nós sediamos aqui na Cidade da Polícia essa campanha. Consiste na coleta do DNA de todos os familiares de pessoas desaparecidas. Eles vão e dão uma amostra. Bota no CODIS como familiar de pessoas desaparecidas. Paralelo a isso, todos os cadáveres não identificados têm a sua amostra genética coletada. É coletado o férmula dele, vai para o laboratório de DNA, é feito o mapeamento genético e insere no CODIS. E o CODIS é um programa, ele cruza. Então, eu não preciso ficar fazendo esse match, esse confronto específico do meu desaparecido com esse cadáver. Isso é uma campanha. Isso é importante. O CODIS cruza, ele pode cruzar em âmbito estadual ou nacional. Nós positivamos ontem um cidadão espanhol que a filha tinha perdido contato com ele há 10 anos. Ela foi na campanha em agosto, forneceu a amostra genética e positivou ontem. O cadáver dele estava no estado de Alagoas, foi coletada a amostra genética dele, inserido no CODIS lá em Alagoas. O CODIS foi acionado nacionalmente e deu match. Então, ela vai conseguir, ele estava enterrado como não reclamado, indigente, lá no Nordeste, no estado de Alagoas, e ela vai conseguir enterrar o pai dela. Quando ela saberia? Nunca. Então, essa é a evolução do tratamento do tema. Não é você ficar confrontando a minha mãe ir lá fornecer a amostra genética para confrontar com dois ou três cadáveres. Isso é uma política e é o que está sendo feito. Todos os cadáveres no estado do Rio de Janeiro atualmente estão fornecendo a amostra genética para o Banco de Perfil Genético. Paralela a isso, todos os familiares de pessoas desaparecidas da DPA estão fornecendo a amostra genética para a inserção no CODIS. Isso demandava dinheiro, isso sempre foi um desejo meu, tinha até um nome a esse projeto e tal, só que os DNAs precisavam estar aparelhados para isso. E, havendo esse estímulo do governo federal, essa campanha do governo federal, isso está sendo feito. Semana que vem, nós vamos começar a coleta de pessoas vivas. Então, eu vou num abrigo da prefeitura coletar DNA de pessoas que estão abrigadas há muito tempo e que não têm identificação. Elas têm os comandos civis gerados, mas não se sabe quem são. E, eventualmente, positivar essa identificação através do CODIS também. Deputado, é isso, são as minhas considerações. É muito tema, é muito conhecimento técnico, mas espero ter acrescentado um pouquinho. Eu agradeço a fala, doutora Ellen, muito pertinente a sua fala. E muitas das falas, muitas das questões que foram aqui abordadas, elas se encontram no meu relatório da CPI que nós apresentamos, a qual eu preciso primeiro, juntamente com meus colegas, aprovar aqui em plenário para que viéssemos encaminhar para os órgãos envolvidos, justamente no envelhecimento que é uma facial, que é um questionamento muito grande das mães, principalmente que tem um tempo muito elevado do desaparecimento. tem mães aqui que tem criança desaparecida há 16 anos, há 12 anos, e às vezes aquela fotinha daquela criança que ela tem, passado esses 16 anos, não é a mesma criança. Então, são várias questões que na CPI nós abordamos e através da comissão em quatro mãos nós vamos potencializar esse trabalho sim e acompanhar de perto. Tá bom? Vou passar agora a palavra para a delegada da Delegacia de Homicídio da Baixada Fluminense, doutora Rosa Carvalho. Muito bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, já, né? Cumprimentando a presidente da mesa, cumprimento a todos presentes. Sua Rosa, delegada assistente da DHBF, Delegacia de Homicídios, é para lá que vão todos os registros desaparecidos da Baixada Fluminense. Eles são feitos em qualquer delegacia da área, mas se concentram lá. A investigação se concentra lá. Eu adoraria falar sobre o tema, mas a doutora Helen Isaril falou sobre tudo e, numa próxima reunião, eu prometo dividir um pouquinho a fala com ela. Tá bem? Obrigada, agradeço. Devolvo a palavra. Obrigado, doutora Rosa. Passo a palavra para o diretor Geraldo, diz que denúncia o senhor Renato Gonçalves. Muito boa tarde, né? E obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos e a todas. Primeiro, gostaria de ressaltar da importância para o diz que denúncia em participar dessa comissão, ao tempo que já cumprimento a essa, esta casa legislativa pela iniciativa dessa causa tão importante. O diz que denúncia completa em 2022, 27 anos de criação, né? Nesse tempo são quase 3 milhões de denúncia. Isso nos acredita, junto à população, nessa credibilidade que o diz que denúncia tem da população sentir a vontade de fazer uma ligação com a garantia do anonimato para outros casos. e, com isso, foi vislumbrado a criação de um braço para atender outros projetos, como foi o caso do Desaparecidos. O programa Desaparecidos, nós temos a nossa gerente, a Daniele, que vai falar um pouco, mas antes de passar, presidente, peço a permissão depois de passar a palavra para a Daniele. mas, já disponibilizar aqui, a senhora Jovita falou em relação à divulgação das leis, que tem uma dificuldade, então, vamos colocar à disposição já desse tema e também já estamos apoiando um pouco em relação ao CODIS, com campanhas, porque a mídia social do Disque Denúncia tem um grande alcance. então, o primeiro projeto nosso aqui é já de ajudar nessa divulgação das leis, para que a população tome conhecimento e isso ajuda a potencializar o projeto e também apoiar diretamente a delegacia para conseguir esses dados, conscientizar as famílias que têm essa possibilidade. Está ok, presidente? Peço permissão de passar a palavra para a Daniele. Sim. Obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. é um prazer estar aqui. É muito importante nessa comissão, porque o assunto desaparecido é um assunto que é desaparecido. Poucas pessoas falam. Só quando você vive o assunto que você sente na pele, que você busca saber o que você faz. Ninguém se interessa no assunto se não passa ou se não trabalha pelo assunto. E o Disque Denúncia, o senhor perguntou como a gente funciona. pela credibilidade pela credibilidade que o Disque Denúncia tem durante esses quase 27 anos com a população, a gente trabalha atuando, ajudando as famílias. Nós recebemos as ligações através da nossa fonte de telefone e através do nosso WhatsApp também dos desaparecidos que a gente tem. Lá chegam as informações de pessoas que desapareceram, pessoas que foram encontradas na rua que são pessoas desaparecidas e também atuamos com o encontro de cadáveres, que é muito importante. Só no ano passado a gente teve 216 denúncias cadastradas de encontros de cadáveres, a maioria delas em áreas de milícia. Então, assim, esses cadáveres provavelmente são uma dessas pessoas desaparecidas. E eu queria também acrescentar a questão da importância do registro de ocorrência ser completo, porque falta muito dado em registro de ocorrência. Na maioria das vezes não coloca se a pessoa tem uma tatuagem, se a pessoa usa algum tipo de piercing, se a pessoa tem aparelho dentário, se a pessoa tem algum problema psicológico, se faz algum tratamento, porque isso ajuda. A gente já recebeu casos de pessoas que tinham problemas mentais, problemas de distúrbios mentais, e que a gente mencionou isso na nossa postagem e ajudou até no hospital que estava com a pessoa para o tratamento. Então, assim, isso é muito importante nas informações. A gente vê que, quando o registro não é feito nessas delegacias especializadas do assunto de desaparecimento, ele vem muito solto, vago, sem informação, só com o nome da pessoa, a idade, onde mora. Isso não é o suficiente, porque a gente precisa de mais dados. Quanto mais informações você tivesse para uma pessoa desaparecida, a chance de você encontrar ela é muito maior. E essa questão também que foi pontuada sobre o prazo, a gente recebe muito disso, das pessoas irem na delegacia, não conseguirem fazer o registro de ocorrência, e aí a gente entra apoiando, como o Disque de Anúncia também tem uma credibilidade muito grande com a polícia, a gente também consegue ajudar a família nessa questão de ir até a delegacia, frisar a importância de fazer o registro, até entrar em contato mesmo muitas das vezes com algum policial da delegacia que a gente tenha algum vínculo para conseguir ajudar a família a fazer o registro. Então, o Disque de Anúncia ajuda dessa forma. A gente recebe as informações, a gente coloca tudo no nosso banco de dados e a gente caminha para os órgãos. A DDP recebe as nossas denúncias de pessoas desaparecidas, o Ministério Público também recebe todas as nossas denúncias de pessoas desaparecidas. De tempo em tempo, a gente faz uma pesquisa para eles de levantamento de dados quando eles pedem de algum caso específico, e aí eles mandam para a gente bairro, cidade, estado, característica da pessoa, a motivação que pode ter sido a causa do desaparecimento. Então, a gente faz esse levantamento também de nossos dados e encaminha. A importância do Disque de Anúncia hoje é poupar as famílias, porque são muitas informações que trazem dor, informações falsas que acabam trazendo dor para essas mães, para esses parentes que estão buscando, esses familiares. Tem muita gente que se aproveita da dor do outro. E o Disque de Anúncia está ali justamente para apoiar a população. Hoje, a gente tem um apoio da Secretaria, com a Geovita, com as psicólogas, a gente tem conseguido todos os nossos casos que a gente tem cadastrado, a gente tem encaminhado para eles e as psicólogas deles têm entrado em contato com esses familiares, até depois que a pessoa é encontrada, porque, muitas das vezes, a pessoa é encontrada em situação de problemas mentais. O Disque de Anúncia recebe muito casos que, na maioria das vezes, são homens na faixa etária de... Eu até não tenho aqui... Na faixa etária de 18 a 35 anos, e muitos deles depois são encontrados com problemas mentais. Então, assim, é muito sério. O assunto do desaparecimento é muito sério. A gente frisa muito a questão muito do menor. Tem a importância. Todos são importantes. A gente não pode esquecer também dos outros também, das outras formas de desaparecimento, porque não é só o tráfico de crianças. Também existem outros tipos de desaparecimento. E o Disque de Anúncia está à disposição, como sempre. A gente atua com todos os núcleos que estão aqui. O Ministério Público está sempre apoiando a gente. A Defensoria Pública. Agradeço a oportunidade de estar aqui e que vocês possam contar com o Disque de Anúncia para o que vocês precisarem. Obrigado pelas palavras, senhora Daniele. Passo a palavra agora para a senhora Júlia Castro, representante do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania. Boa tarde. Obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia. Bom dia a todas, todos presentes. Agradeço o convite. É muito importante participar desse espaço. Eu falo em nome do SESEC, o Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, que vem aí há 20 anos produzindo pesquisa na área de segurança pública. e foi levantado a questão de quais pesquisas que estão sendo desenvolvidas sobre o tema desaparecimento. No SESEC, a gente começou a atual pesquisa que está em andamento agora. Ela começou no ano passado, no ano de 2021. Então, ela está sendo coordenada pela Leonardo Muzo Mestre e pela Paula Napoleão. Eu sou pesquisadora nessa pesquisa sobre desaparecidos, sobre pessoas desaparecidas no estado do Rio de Janeiro. e eu vou seguir em uma fala bem breve, porque conversa muito com o que já foi apresentado aqui. A nossa pesquisa, ela começou no ano passado e entramos em contato com as instituições que estão aqui, conversamos com o PIDE, conversamos com o NUDED, com a Defensoria, Fomos nas delegacias, conversamos com a Jovita. Então, nesse primeiro momento, eu sou assistente social, sou pesquisadora no SESEC, a gente fez uma pesquisa, começamos com o intuito de uma pesquisa qualitativa. Não estamos agregando números, estamos com um olhar qualitativo em cima desse desaparecimento no estado do Rio de Janeiro. E, durante a pesquisa, a gente conversando com ONGs, com mães, e a gente se aproximou muito dessa questão do olhar das familiares, das mães, principalmente, que são protagonistas nessa questão da busca pelo desaparecido e que são muito invisibilizadas quando a gente fala da questão de proposições de políticas públicas sobre esse tema. Então, a nossa pesquisa, a primeira fase, a gente está encerrando a primeira fase da pesquisa, o relatório vai ser publicado provavelmente no início do mês de maio, e a gente vai apresentar um pouco do que foi recolhido nessa pesquisa, nesse contato com o campo, dessa aproximação das instituições de pesquisa de dados, sobre um olhar dos familiares para esse fenômeno do desaparecimento. Então, no contato com os familiares, que a gente acha muito importante trazer para cá, para essa discussão, quando a gente propõe política pública, quando a gente propõe falar disso, são demandas que foram apresentadas por esses familiares, que é a demanda por um serviço especializado, como já foi dito, reclamações com relação a um melhor tratamento da polícia, a questão de esperar 24 horas, um preconceito sobre o caso do desaparecimento, a demanda por um banco de dados unificado que converse, o banco de dados das instituições e que facilite essa busca, porque a gente percebe um caminho solitário de familiares, de mães, na busca dos seus filhos desaparecidos, que é registrar o desaparecimento, procurar o corpo no IML, depois ir nos hospitais, um caminho solitário que poderia ser resolvido com uma conversa de sistemas dessas instituições que atuam no tema do desaparecimento. Então, a gente fala bastante também da proposição de políticas públicas intersetoriais que dêem conta desse fenômeno, não só como polícia, não só como saúde, não só como assistência, de um atendimento psicossocial dessa família, que é uma demanda muito grande que a gente ouviu dos familiares. E uma questão muito importante que a gente trabalha nesse relatório que vai ser apresentado e que está, assim, como um dos focos da nossa pesquisa, é uma demarcação de território, que é muito atravessada pela questão de classe, de raça, dessas mães, desses familiares, desses casos de desaparecimento. Se a gente localizar um mapa do estado do Rio de Janeiro, a gente tem uma concentração de serviços no município, a gente tem uma concentração de serviços, de instituições no município e a gente tem, assim, a maioria das ONGs de coletivos, de organizações de mães na Baixada Fluminense. E isso não é à toa, acho que entre muitos fatores que fazem com que essas mães que não estão localizadas no município do Rio tenham essa organização em coletivo, a gente aponta como a necessidade de suprir uma demanda que não está sendo suprida, de acolhimento, de orientação, de atendimento psicossocial. Então, são essas mães, mães negras, pobres da Baixada Fluminense, que não têm acesso a muitos serviços aqui no município do Rio de Janeiro, tanto por questões financeiras, dificuldades de locomoção, até pela questão psicológica de uma mãe passando por esse fenômeno de desaparecimento, sendo vítima desse fenômeno de desaparecimento, de buscar o filho, procurar nas instituições, procurar o apoio psicossocial, orientação. Então, a gente vê essa questão de que essas políticas, esses serviços não estão chegando nessas mães e que esse abismo entre as famílias e o serviço, o acesso a direitos, também é uma violência que precisa ser pautada e que precisa entrar nessas proposições de políticas públicas. Então, é isso, essa primeira fase da pesquisa do CESEC vem falando um pouco desse olhar, do percurso dos familiares, um percurso solitário de mães à procura de seus filhos pelas instituições e a pesquisa vai seguir numa segunda fase, focando em um perfil desaparecidos ou num tipo de desaparecimento, ainda está em discussão, afunilando o debate. Mas, nesse primeiro momento, o andamento da pesquisa é do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, essa questão de um olhar para as famílias que são vítimas de desaparecimento. Obrigado pela fala. Antes de fazer o encerramento da nossa primeira reunião, gostaria de abrir oportunidade, caso alguém que não fez uso da fala ou quem já fez, gostaria de fazer alguma observação do que foi falado aqui. Ninguém? Eu gostaria de fazer uma observação. Sim, doutora. Agradeço, deputado, mas é porque é algo que eu até tinha notado, mas deixei passar, foi mencionado brevemente. Eu acho que, tendo em vista todo o cenário que a gente tem aí do ponto de vista ambiental, dando indícios de que esses episódios, como o de Petrópolis, serão cada dia mais frequentes e mais intensos, é importante que a gente tenha a atenção redobrada para toda a questão do desaparecimento pós-desastre. Eu acho que a Jovita mencionou, eu pude vivenciar em loco o sofrimento desses familiares, e a gente depois, recentemente, já teve outro episódio, agora, na Costa Verde. Então, acho que isso é algo, fica como sugestão para que essa Casa Legislativa também tenha uma especial atenção para essa questão do desaparecimento nos contextos de desastre e pós-desastre. Obrigada. Obrigado pela fala, é bem pertinente, doutora. E eu também estendo a todos a oportunidade de contribuir. Pode falar, Jovita. Ah, tá. Bom, eu queria, antes de encerrar, agradecer a todos que estão aqui. Desculpa a minha emoção, mas são 18 anos de luta nesse tema, querendo estar aqui nessa casa, porque era de suma importância para a causa dos desaparecidos. Era um sonho, não só meu, mas eu represento aqui muitas mães, porque essa causa, ela estava debaixo do tapete, escondidíssima. Eu quero dizer que a gente, no Rio de Janeiro, a gente é pioneiro pela... Não só de estar aqui falando de um tema importantíssimo e de várias maneiras, com tanta gente importante, que a gente, quando estava na rua, a gente nunca pensou de chegar. E também, além disso, ter hoje de ser pioneiros mesmo, de ter tanto essa questão da documentação, eu volto a falar da documentação, porque a gente tem 11 grupos de trabalho em todos os setores, desde do CEAP, municípios, enfim, óbitos e desaparecidos, que alavancam essa questão do desaparecimento. e também o comitê, a própria superintendência de pessoas desaparecidas, porque tudo isso foi em primeiro lugar no Brasil. e eu tive a felicidade de... é uma felicidade doída, mas de ver tudo isso andando. E eu peço que essa casa não pare, só alavanca isso de uma maneira, porque a Daniela falou uma coisa que é muita dor. só quem vive com essas mulheres. Eu já vi mães suicidar, mães que estão cegas pela diabetes. Eu sou uma pessoa muito doente, porque, graças a Deus, eu tive condição de pagar médicos. Eu sou uma pessoa infartada, com quatro estentes, mas eu me alimento bem, graças a Deus. Eu tenho um plano de saúde. e a maioria das mães não tem isso. Então, assim, é muito importante esse cartão, essa questão que eu esqueci de falar, que a gente tem que ver uma prioridade para essas mães na saúde, porque não dá para elas ficarem nessa fila, se esregue, porque da mesma maneira que têm prioridades, elas têm uma prioridade porque essa dor mata dia a dia. Ela consome dia a dia essas mulheres. Então, eu também peço que a gente possa olhar aqui essa prioridade para essas mulheres terem essa agilidade em hospitais, não ficarem nessas filas de cisregue, porque elas morrem dia a dia. Então, eu agradeço muito de estar aqui por todas elas, não por mim, mas por todas elas. Obrigada. Nós que agradecemos, Juvita, pela fala, pelos apontamentos, por tudo que foi aqui dito, e dizer a todos que essa comissão especial tem o intuito de, em quatro mãos, potencializar o trabalho e diminuir essa estatística que existe no Estado do Rio de Janeiro. A gente sabe que existem vários órgãos envolvidos e a Casa Legislativa é uma bandeira que nós temos levantado e vamos continuar levantando. Eu posso dizer que é o princípio de muitas ações de políticas públicas em ser realizadas no nosso Estado e a comissão está à disposição de todos, até quem nos assiste pela TV Alegre, a vocês que se encontram aqui presentes, aos órgãos envolvidos e à Secretaria, à FIA, enfim, e todos os deputados também estão aqui com a gente. Daqui a pouco a gente vai ter o nosso plenário, mas a gente largou o nosso gabinete, adiamos alguns atendimentos para acompanhar de perto, ouvir, não só a necessidade, mas também as ideias de pessoas que são peritas no assunto, que entendem muito no assunto e que viemos trazer para esta Casa Legislativa e potencializar esse trabalho no Estado do Rio de Janeiro. Eu vou fazer o encerramento da nossa primeira reunião, mas antes eu vou passar aqui a palavra para o nosso relator, o deputado Elton José, para que ele possa fazer as considerações finais. Obrigado, deputado. Parabéns pelo projeto do cartão, que a gente sabe que nas áreas mais carentes que acontece o desaparecimento. é um caso que não só os desempregados, mas o pai e a mãe que sofrem. A gente sabe que não tem condição, a mãe que perde o filho não consegue sair para trabalhar. então, parabéns pelo projeto. E assim, falar para aquela mãe ali que eu sou admirador seu, porque eu estava lá no Palácio, no Alerta Pri, e eu sei da sua luta, a gente sabe, sabemos da sua luta, você tem um admirador aqui, que Deus te abençoe sempre, te dê muita saúde para você continuar nessa luta, que você já é uma vencedora e você traz muito para todos nós. Tá bom? Agradecer a que eu saio com mais conhecimento para estar brigando por essa causa, essas mulheres também que brigam, essas duas delegadas especializadas que sofrem a cada dia, porque é diferente a delegacia especializada que recebe os familiares que perderam seus entes queridos, que a delegada aqui, como falou, graças a Deus não é todos os dias, não é delegada? Mas que recebem familiares com pessoas desaparecidas, eu que sou pai, e a gente sofre muito com isso, então parabéns às duas delegadas aí da especializada, porque existe o crime de roubo, mas é diferente, não é igual. Então parabéns a vocês duas que desenvolvem esse trabalho, que a delegacia e a população está em boas mãos de vocês, tá bom? E todos vocês, muito obrigado, sair daqui é mais conhecedor para estar brigando e lutando por essa batalha, por essa luta. Também disse denúncia que tem a credibilidade à frente aqui o meu amigo, parabéns pelo trabalho. e assim, sair daqui hoje para trabalhar para o plenário com o coração apertado, mas assim, sabendo que a gente está nessa luta que a gente não vai em nenhum momento, claro, vocês que estão à frente, e eu nessa casa vou estar sempre lutando. Obrigado, deputado, nosso relator, e obrigado a todos, não havendo mais quem queira discutir ou falar sobre o assunto, declaro encerrada a nossa reunião. Obrigado.